Os alunos da Escola Estadual Iara Maria Minoto Gomes do Jardim América tiveram um dia festivo nesta segunda-feira, 17 de dezembro. Todos estavam reunidos para conhecer os destaques da escola dentro do projeto Aluno Nota 10. Em 2018 foram muitas conquistas e alguns contratempos, mas foi um ano bom para a comunidade escolar, disse Cláudio Rezer, diretor da escola. É um projeto muito importante que envolve todos os alunos e aí é onde o aluno tenta fazer o máximo, se esforçar para conseguir ser o aluno nota 10 e com isso ganhar o prêmio e ter a gratificação no final. Como é que foi este ano, professor, para a rede estadual e para a sua escola? Olha, foi um ano bastante difícil, né Paulo? Enquanto políticas do Estado, devido a gente ter o período eleitoral também, onde não tivemos muitas contratações de professores após o segundo semestre, professores que encerraram o contrato, não foi contratado outros professores, a escola teve que dar o jeito e até que enfim, finalizando esse ano letivo, bastante pesado. Mas, como sempre, finalizamos aí, estamos finalizando aí a aula no dia 20, mas vencemos, mais uma vez vencemos. O aluno nota 10 é uma proposta pedagógica adotada pela professora Shirley para premiar aqueles que se destacam durante o ano. A professora explica como o projeto se desenvolveu. Para acontecer esse projeto aluno nota 10, a gente contou com o apoio dos professores, onde dentro da sala de aula eles avaliavam esses alunos não só no quesito aprendizagem, mas também comportamento, participação. E esse projeto começou no segundo bimestre, onde dentro de cada sala vinha três ou quatro alunos, aí foi afunilando até chegar agora no quarto bimestre com um aluno por sala. O que era avaliado nesse concurso, professora? Nesse concurso foi avaliado a aprendizagem do aluno, o empenho dele, a participação, a colaboração na sala de aula, a socialização dele com os colegas. Então ele tinha que ter um conjunto de fatores para poder ser um aluno nota 10. Porque a gente tem bastante alunos que são alunos nota 10 na aprendizagem, porém no comportamento deixa um pouco a desejar, né? Então seria uma forma de dar um incentivo a esses alunos a participarem de outras formas também, né? E a senhora conseguiu mudar essa questão comportamental? Melhorou bastante. No primeiro projeto, na primeira etapa do projeto, a gente sentiu que eles não lotavam muita fé, né? Aí eles ficaram meio arredios ainda, conforme eles foram vendo que tinha premiação, que tinha incentivo, eles começaram a mudar sim a postura deles. Para nós foi significativa a mudança deles. E no que diz respeito à premiação, como é que ela é feita? Então, nós conseguimos junto ao comércio bastante brinde. Aí esses brindes eram dados para os alunos que chegavam aqui no palco, passavam nas etapas, respondiam as perguntas. Aí eles eram premiados. Nesta última etapa, que já é o final, a gente conseguiu o prêmio para poder dar para aqueles que chegaram na final. Porém, conseguimos duas bicicletas também. Foi sorteada uma para o período da manhã e outra para o período vespertino, para os alunos que chegaram mesmo na final. Sendo um aluno por ciclo, né? O primeiro ciclo é o primeiro, segundo e terceiro ano. O segundo ciclo é o quarto, quinto e sexto. E o terceiro ciclo é o sétimo, o oitavo e o nono. Então, foi sorteada uma bicicleta para esses alunos dos ciclos, né? Aí de manhã foi o aluno da professora Livrada, né? Que ganhou, que é o Mikael. E agora à tarde ainda não aconteceu, né? Esse projeto pretende continuar o ano que vem? Sim, queremos continuar ele no ano que vem. Até com outro formato, né? Atendendo as crianças que também são da sala de recursos, para poder contemplar todo, né? Para haver mais inclusão. Porque é desta forma ainda tem alguns alunos que, embora sejam bons alunos, tenham persistência, às vezes eles não conseguem chegar até a final por questão da aprendizagem. Então, os alunos da sala de recursos se vêem embarrados nesse projeto, às vezes. Então, para o ano que vem nós vamos mudar o formato para atender essas crianças da sala de recursos também. Os alunos que se destacaram foram, do Matutino, Mikael Iuriki, Wesley Gustavo, do Vespertino, Suzana Rafaela, Abraão Fernandes e Maísa Baltazar. Os ganhadores da bicicleta foram Mikael e Maísa. Lembrando que a aluna Maísa foi a segunda colocada na modalidade Histórias em Quadrinho da campanha Legal e Não Usar Drogas, encetada pelo Ministério Público e Parceiros.